Olá a todos e bem-vindo ao canal Comejo Forever. Se calhar já se lembram que há uma semana estávamos no Museu Nacional Ferroviário para os 160 anos do Comé em Portugal. Nesse mesmo vídeo entrevistamos um modelista francês que nos mostrou uma maquete dos Alpes e José Pinheiro, o antigo presidente do SEC, que nos mostrou um elétrico da Carriza Amarelo. E agora vamos continuar nos 160 anos do Comé em Portugal porque neste vídeo, que é a primeira parte, vamos fazer a cronologia da história do Comé em Portugal de 1844 até à Segunda Guerra Mundial, até 1940. Num segundo vídeo virá a parte de 1940 e a época de hoje. Neste vídeo vamos falar do início da construção do Caminho de Ferro, da Línea do Leste, da Estação de Lisboa-Santa Polónia, da Línea de Cascais, da 1ª Ponte sobre o Douro, da 1ª Viagem no Sul do Expresso e da eletrificação, claro, da Línea de Cascais. Mas também vamos falar do Comé em Flecha de Prata. Fica aí, fica o canal Comejo Forever. Tudo começou em 1844, quando foi criada a Companhia das Obras Públicas do Portugal. Essa é a mesma companhia que começou a fazer estudos para a construção de uma linha de caminho de ferro entre Lisboa e a fronteira espanhola. Um pouco mais tarde, em 1851, foi o início das obras entre Lisboa e Carregado, linha que será construída em Bitola Europeia. 5 anos depois, em 1856, a inauguração pelo rei Dom Pedro V. Na inauguração dessa linha, na viagem de volta, o comóio avariou. Por isso, chegou atrasado 2 horas a Lisboa com o rei lá dentro. Como eu já disse, essa linha foi criada não em Bitola Ibérica, mas em Bitola Europeia. Em 1959, o governo decide passar a construção e a exploração da Linha do Norte até Porto e da Linha do Leste até à fronteira espanhola para a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, empresa criada pelo José de Salamanca. É José de Salamanca que decidirá construir essas duas linhas com a Bitola Ibérica. Em 1953, a Linha do Leste é inaugurada. É inaugurada, por isso, também a primeira ligação internacional entre Portugal e Espanha, em Elvas e Badajoa. Essa ligação encontra-se atualmente encerrada ao tráfico ferroviário. Em 1965, a inauguração da grande estação de Lisboa-Santa Polónia. Nessa época, a estação estava mesmo colada ao rio Tejo, por isso, a água batia nas paredes da estação. A estação de Santa Polónia estava muito longe do resto da cidade e, por isso, no início, a linha foi um fracasso total. E, no início, também, muito interessante é que a linha de Cascais não devia ser construída entre Cachodré e Cascais, mas devia haver um troço entre Santa Polónia e o Cachodré. Troço que nunca viria a ser construído, até aos dias de hoje. Mais tarde, em 1977, é a inauguração da ponte Dona Maria, a primeira ponte sobre o Rio de Ouro e que permitirá que o colmeio chegue à cidade de Invicta. Em 1982, a inauguração da linha da Beira Alta e a criação da segunda ligação internacional entre Portugal e Espanha. Esta ligação é a única que ainda está a funcionar atualmente. Passam por lá combois conhecidos, como o Sudo-Expresso ou o Lusitânio Hotel, que vai para Madrid. Em 1987, é a primeira viagem do Sudo-Expresso entre Lisboa e Paris, passando por Madrid. Este comboio utilizava, na época, a linha de Cascais porque partia do Estoril. Em 1889, é um ano muito recheado de notícias ferroviárias. Depois, neste ano, a inauguração do primeiro troço da linha de Cascais entre Belém e Cascais. Também neste ano, a inauguração da gestão da linha do Sul e da chegada do camoio ao Algarve. Linha do Sul, que passa por Setúbal, Alcaça do Sal, Grândula, Funcheira, até Faro. Um ano depois, em 1990, é inaugurada a estação do Rússio. A grande estação, eu pessoalmente acho a mais bonita de Portugal, mais que a estação de Santa Polónia. Em 1916, a inauguração da estação de São Mente no Porto. Em 1926, é uma grande etapa no caminho de ferro em Portugal. É o início da eletrificação da linha de Cascais entre Caxo de Ré e Cascais. Para esta eletrificação será construída a conhecida Central Tejo. É lá que se encontra o Museu da Eleccidade e o Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia recém-inaugurado. Essa eletrificação foi concedida à Sociedade Estoril, que também procedeu à modernização do material circulante, das estações e das infraestruturas em geral. Todos os investimentos da Sociedade Estoril aproximaram mais a linha de um conceito de ligação suburbana com um tráfego muito intenso. Também estes investimentos fizeram desta linha uma linha internacional com um certo prestígio, nomeadamente com as estações balneárias do Estoril e de Cascais. Em 1927, o Estado decide arrendar todos os caminhos de ferro à Companhia Real dos Caminhos de Ferro portugueses, a CP. Em 1940, é o início dos comércios flechas de prata que efetuam os rápidos entre Lisboa e Porto. Este nome é dado devido ao material que é concebido unicamente com aço inoxidável. As locomotíveis eram da série 351-370, série que sofreu várias experimentações ao longo do século XX, nomeadamente com velocidades de 130 km à hora na linha do norte. Também a locomotiva 359 dessa mesma série sofreu um grande e monstruoso acidente na estação do Rossio. As carruagens foram as primeiras construídas em Portugal pela conhecida Sorefam com uma licença da Bud Company, uma empresa norte-americana. Foi utilizado o aço inoxidável canelado, material que viria a ser característico dos comboios e do material circulante construído pela Sorefam em Portugal. Os comboios flecha de prata não eram mais do que os comboios rápidos entre Lisboa e Porto, mas contribuíram para aproximar de maneira significativa essas duas grandes cidades de Portugal. Fique aí com o canal Combois Forever por vem daqui a pouco a segunda parte desta cronologia do Combois em Portugal com nomeadamente o Alfa Pendular os 220 km à hora o conhecido e luxuoso Combois Fuguete fica aí com o Combois Forever. Até à próxima. Combois Fuguete Fuguete